2 milhões e 300 mil casas já foram entregues em todo o país pelo programa Minha Casa Minha Vida. Hoje, famílias da Bahia, Piauí, Pará e São Paulo receberam as chaves da casa própria. Foram mais de 5.400 unidades habitacionais nos quatro estados. O repórter Ney Pereira acompanhou a entrega das chaves em Feira de Santana, na Bahia. A pensionista Jusimara Almeida Santos, moradora de Feira de Santana, na Bahia, chegou a pagar 400 reais de aluguel. Agora, esse valor vai ser economizado. Ela recebeu as chaves da casa própria das mãos da presidenta Dilma Rousseff. Eu esperei há 13 anos, né? E é muito maravilhoso eu ter conseguido a minha casa. Eu sonhava por esse dia e realizei meu sonho, que foi conquistar a minha casa própria. Aqui em Feira de Santana, 1.656 moradias foram entregues nesta sexta-feira. Neste bairro, são dois condomínios com 1.116 unidades, financiadas pela Caixa Econômica Federal. Em outro bairro, mais 540 famílias receberam as chaves de um empreendimento financiado pelo Banco do Brasil. Os empreendimentos são da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é destinada a famílias com renda de até 1.600 reais. Todas as unidades são divididas em dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço, com pisos cerâmicos em todos os ambientes. Cada beneficiário vai pagar 5% da renda declarada, o que equivale a uma mensalidade entre 25 e 80 reais. Desde 2009, foram contratados aqui em Feira de Santana, pela Caixa Econômica Federal, em torno de 18.800 unidades. Já foram entregues em torno de 15.000 unidades, então tem mais ou menos 3.800 unidades a serem entregues. Mas não foram só os moradores de Feira de Santana que receberam a chave da casa própria nesta sexta-feira. Foram 5.424 unidades em quatro estados. Outro município baiano que recebeu novas unidades foi Itabuna. Em Ananindeua, no Pará, Teresina, no Piauí e Itapeva e Suzano, em São Paulo, também teve entregue de moradias. O governador da Bahia, Rui Costa, enfatizou o papel do ex-presidente Lula na criação de programas sociais como Minha Casa Minha Vida. O Nordeste mudou depois que o nordestino chegou à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A presidenta Dilma Rousseff destacou que mais um grande número de brasileiros estão conquistando a casa própria. Graças ao programa Minha Casa Minha Vida, hoje, mais de 20 mil brasileiros e brasileiras, no dia de hoje, só no dia de hoje, estão entrando na sua casa própria. Conquistas como estas acontecem no Brasil nos últimos tempos, desde o governo do presidente Lula até o meu, todos os dias, principalmente agora, que nós estamos entregando 2 milhões e 300 mil casas. Nós já atingimos isso. 2 milhões e 300 mil casas. A boa notícia é que ainda falta entregar, e nós faremos isso até o final do próximo ano, mais um milhão e meio de casas. A presidenta afirmou que os programas sociais não vão parar e está combatendo a inflação. Esses programas, eles estão mantidos, como eu disse. Mas nós também temos de combater a inflação, porque a inflação prejudica o bolso de vocês. E nós agora estamos já conseguindo dar os primeiros passos para derrotar a inflação. Então, eu quero dizer para vocês que a inflação nesse país vai cair. Ela vai cair. Ninguém vai nos impedir de continuar fazendo o Minha Casa Minha Vida, nem de combater a inflação.